Ora, foi-te muito bem! Há quanto tempo foi? Espera aí que eu tenho aqui! Há quanto tempo foi? Há dois anos, três anos. Vocês estavam nesse alto turno no liceu. É verdade. Ainda continuam. Alguns continuam, outros não. Já casaram, ainda não? Ainda não. Ainda não, portanto, isto é mesmo verdade, a vida de solteiro é boa. É, e quantas namoradas? Ui, eu não posso dizer. É melhor não dizer porquê, Tiago? Não, não, isso vai dar, vai dar chatice. Olha, e vocês quando andam os dois em um tour, as miúdas? Olha, posso tocar no teu acordeão? É, mas em quando não aqui ao fôlego. Não aqui ao fôlego? Acho muito bem! E tu, o que é que fazes? Eu fico a ver. E tu esticas e encolhas. É normal. Não é o que faz ao fôlego? Eu agora estou a reparar, mas estes acordeões têm um bocado de cor de cueca também. Não é? Olha este, este aqui tudo pipí. É moderno, moderno. Isto é moderno, são os acordeões modernos, é? Mas é diferente. Ah, isto que lindo, isto é bem aqui que a minha fatiosa. Boa tarde, meus senhores, boa tarde, meus senhores, eu não sou trampolineiro. Eu não sou trampolineiro. Dei uma salva de palmas para a Júlia Pinheiro. E ai? E ai? Maravilha! Paralhe, meu Deus. Vou mostrar que sou verdadeiro. Vou mostrar que sou verdadeiro. E este cantar são felizes. E a cantar somos felizes Também dei umas palminhas Para o João Paulo Rodrigues Não, não, continua! Não pode, não pode! E o João Paulo Rodrigues Para não mostrar que é goloso E o João Paulo Rodrigues Para mostrar que não é goloso Pede uma salva de palmas Para o neto e Paulo Fragoso Muito bom! Que pintarola! Que pintarola! Que pintarola! Isto é que é poesia! Lindo, lindo! Os pequeninos estão lindos Já estão crescidos! Que pintarola! Que pintarola! Porque pintarola!